Todo mundo faz mão pra cima, bate na palma da mão Porque aqui no Caldas Country o sistema é bruto, companheiro Vamos juntos assim Hoje não tem jeito, hoje vai ou racha Hoje eu quero ver quem segura Chique na rotina que hoje eu tô no clima Hoje eu quero ver quem segura É só pegar a bandeja, eu quero cerveja Meia dúzia pra começar Cair do chão, não passa, eu vou dormir na praça Eu quero ver o bicho pegar Solta o touro aí, deixa o trem pular E hoje eu quero o meu poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer e a poeira voar Que a moçada sabe o que faz DJ, bota a pressão, que a festa é de pião Hoje a terra treme, hoje o chão balança E a loira que já tá no esquema Chega de conversa, vamos ao que interessa E hoje eu também tô com a morena É fecha aqui na mesa que eu não pedi a conta Depois se a gente ver o que dá Depois se a gente ver o que dá É só o meu camarada, traz outra gelada E o meu camarada, traz outra gelada Solta o touro aí, deixa o trem pular E hoje eu também tá no esquema Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer e a poeira voar Que a moçada sabe o que faz DJ, bota a pressão, que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Solta o touro aí, deixa o trem pular E hoje eu quero o meu poeirão Pois vem, quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer e a poeira voar Que a moçada sabe o que faz DJ, bota a pressão, que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Solta o touro aí, deixa o trem pular E hoje eu quero o meu poeirão Quem quiser curtir, eu disse Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer e a poeira voar Que a moçada sabe o que faz DJ, bota a pressão, que a festa é de pião Boa noite! Não, nós queremos muito barulho nesta noite aqui Boa noite, Caldas Country! Prazer muito grande em voltar aqui pela sexta vez nesse festival maravilhoso Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho que vocês estão nos recebendo nesta noite Sejam bem-vindos ao nosso show! Boa noite, gente! Realmente é um prazer imenso pra gente estar aqui nesta noite mais uma vez Rever vocês, essa festa é maravilhosa Vocês já viram, a gente sempre gosta que vocês participem, que vocês cantem com a gente E a gente vai procurar se divertir muito aqui nesse palco E esperamos que vocês façam o mesmo também daí Tá legal? Mas a gente quer ouvir todo mundo cantando Pé e alto e bem forte Obrigado por assistir!